Boa noite, eu vim falar aqui dessa, desse molho aqui da Maratá, molho de pimenta, isso não tem gosto nenhum, é, não tem gosto isso aqui, vai queimar, não sei que produto que ele coloca aqui, que queima só a garganta do cara, né, agora tem um aqui meu camarada que foi feito agora mesmo, eu fiz um aqui, olha pra ele, pensa, eu já tô com a mão toda suja já aqui, pensa, a que eu fiz aqui, olha, essa aqui eu botei, eu coloquei nessa daqui, um pouco de colorau, certo, um pouco de vinagre, vinagre, é, o vinagre, né, um pouquinho de vinagre, é, três dentinhos de alho, um pouco de sal, e eu vou, eu vou, eu até celeiro aqui meu povo, celeiro aqui, porque eu deixei ela apurar, muito tempo, né, eu coloquei o sal pra quê? Pra que o sal desse mais, mais tempo pra ela, né, olha, tá assim, olha pra aí como isso tá, pensa isso aqui, um, com molho de peixe de coco, um mocotó, né, pepirãozinho no mocotó, você bota dois, dois pindinhos aí, você vai sentir aquele gosto da pimenta, malarita, certo, você come à vontade, mas isso aqui, isso aqui nem se compara com isso aqui, isso aqui não tem gosto, isso não tem gosto, isso aqui não tem gosto, aqui sim, aqui, é, feita caseira, né, caseira, essa, daqui, industrial, maratá que me perdoe, mas, falo mal mesmo, aqui não, aqui foi feita por mim, certo, vou ter aqui um selinho aqui, porque eu não vou abrir nem tão cedo, certo, quem gostava de uma pimentinha aí, o nordestino, né, tinha chegado uma pimenta, balançar ela aqui pra vocês verem aqui, olha, assim, só grossa, né, está na medida, então, deixar ela guardada aí, mais ou menos um mês, daqui uns, uns dois meses, eu vou fazer um teste nela, mas, já estou com a mão ardendo já, que eu, é, botei a mão de todo jeito aqui, o rio é passar no olho, né, bom, vou deixar vocês conhecerem de noite aí, aqui, aqui está a minha pimenta, feita com a própria maragueta, certo, está excelente, e aqui, está, essa, pimenta fuleira, isso não tem gosto, essa daqui não tem gosto nenhum, aqui sim, eu fiz e me garanti, viu, já, fica tudo com Deus, fui, Obrigado.